Seja muito bem-vindo, eu sou o Waka, e galera, bem-vindos a Labyrinth of the Legendary Loot Aqui no canal do Waka, mas eu apresento vocês comigo, galera, esse jogo aqui tá de graça a noite, aí eu vou deixar o link aqui na descrição Um jogo muito legal, um roguelike extremamente legal, divertido, com controle simples, com a proposta de jogo simples Mas ele consegue ser bem divertido, vocês já vão ver o porquê, tá galera? Mas antes de mais nada, eu quero te pedir o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link, tá? Não é o link do It.io, é um link de outra coisa, de uma propaganda que eu já vou passar pra vocês E por favor, galera, só pra me dar aquele apoio, pra dar aquela moral aqui pro Waka Clica nesse primeiro link aí, se possível adiciona o jogo na sua wishlist, porque isso vai mostrar pros desenvolvedores que vocês viram o jogo aqui do canal, tudo bem? Então, bora pra propaganda E galera, dá uma olhada nesse novo empolgante jogo 3 vs 3, multijogador token-like, que se chama Medium Guard O jogo, ele vai ser lançado dia 21 de dezembro no Steam, e eu vou deixar o link aqui na descrição, tudo bem? Medium Guard é ambientado em um mundo pré-viking, onde os heróis lutavam com monstros e basicamente eles utilizavam força e magia, galera Os jogadores podem escolher até 3 diferentes avatares quando o jogo começa E com um saque de poções de magia ilusiva, que elas se chamam Gaudsbruga Você pode se transformar num avatar Berserker, que te dá a força sobre-humana Um jogador também pode capturar Ur-Hamar, que fica escondido adentro da floresta, pra se tornar esse avatar Berserker Experiencie em combates intensos, combinando magias que brilham e armas especiais Ah, e não se esqueça também de pegar gratuitamente a cópia da Bíblia de Medium Guard Para conseguir algumas dicas avançadas no link que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo Ok galera, vamos lá Vamos começar nosso jogatino então Como eu disse pra vocês, Labirinto of the Legendary Loot é um roguelike Deixa eu começar a jogatina que vai ser mais fácil mostrar pra vocês A ideia é sempre tentar fazer um score maior, tá galera Eu queria conseguir pular o tutorial, mas eu não vou conseguir Primeira coisa, você tá numa dungeon, tá E nessa dungeon, inclusive na verdade isso não é um tutorial, isso já é uma jogatina mesmo valendo Nessa dungeon tem esses itens no chão que você pode destruir atrás de loot Nem sempre cai loot, tá galera, nem sempre cai loot Mas acontece cai loot Então, e na dungeon tem diversos inimigos, diversas coisas que você tem que lidar Em cada personagem que você sai, ele pode ter habilidades e características diferentes, tá galera É bem interessante isso, eu sabia que o Goblin ia fazer isso, por isso que eu vim pra cá Aqui eu marquei um pouquinho, tá E cada... E ele pode ter um pouquinho de característica diferente, mas o principal é Dependendo do item que você acha, o seu personagem vai virar um mago, ele vai virar um rogue Ele vai virar um warrior, basicamente ele é tudo Só que o item, ele vai te dar determinadas habilidades E baseado nessas habilidades, vai ser a classe que o seu personagem é Eu achei isso bem genial, por um roguelike, bem interessante E é muito simples, você pega muito rapidamente, galera Por exemplo, aqui nós já estamos a Volátil Dagger Uma Dagger que é volátil, ela dá menos dano Mas aparentemente ela tem um... Eu consigo atirar ela, dando um dano gigantesco Isso não gasta 135 de mana E dá um dano de 16 a 20 também, longa distância, certo Se o inimigo estiver vivo por 3 turnos Vai dar 18 a 32 de dano médio em área, tá Vamos equipar ele, vamos ver o que rola com isso aqui, tá E vamos dar salvage no outro aqui O que é salvage? Eu basicamente transformei aquilo lá em grana, tá galera Deixa eu passar os turnos aqui Pra gente conseguir a nossa magia Eu quero saber como isso aqui funciona, tá galera Ah, dá um dano em área Saquei, saquei, saquei Interessante, deixa eu esperar E derrubar o bichinho Uou, peraí que agora O negócio ficou O barato ficou louco, né Se eu jogar pra cá, não pega em todo mundo Se eu esperar um pouquinho, agora pega Pega em mim, inclusive Oh God Ficou ruim, né Beleza Consegui destruir, beleza Ali tem uma espada diferente, tá vendo galera Vamos pegar ela Olha o que ela faz Essa aqui é a Holy Sword, tá Ela dá muito dano E aparentemente ela restaura um pouco de HP a cada hit que eu der Vamos pegar ela, vamos fazer salvage na adaga A adaga é bem útil pra limpar vários inimigos de uma vez Esse goblin eu vivo esquecendo Eu estou sendo imprudente aqui, tá Estou sendo bem imprudente Porque eu só estou indo pra frente Eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo Vou acabar morrendo aqui no roguelike Sem ir muito adiante, né Aparentemente quando eu bato nos vasos eu não ganho Não ganho ponto não Não ganho HP, quer dizer Perdão Ok Perfeito Vamos derrubar mais esse Ou o God Eu fiz isso de propósito Dano aqui, dano aqui Caramba Acabou morrendo Ainda bem que eu derrubou um pouquinho de vida aqui Isso aqui também dá vida, né Perfeito Isso aqui daria Dano de ácido Mas não tem ninguém Eu ainda não achei o andar A escada pra descer Vou derrubar esse Não quero ficar levando dano à toa, não Tem que ir devagar aqui, hein, galera Devagar pra não fazer bobagem Tá Deixa eu esperar um hit Hello there Caiu dois negócios de HP Que bom Porque a coisa tava ficando feia Deixa eu esperar Meu negócio de HP voltar Ok Tranquilo Ahn Tá Eu vou matar esse bicho aqui Eu acho que eu não vou conseguir pegar os dois nunca Agora sim Beleza Tranquilo Tem que ir usando as habilidades, galera De acordo com o que vai aparecendo, certo Então você vai acabar morrendo E aqui eu achei um venda, um staff Eu vou equipar ele Só pra gente ver o que vai acontecer Mas aparentemente Eu vou ganhar um míssil tóxico, tá Que gasta 90 de mana Então com down de 13 turnos E dar um... E basicamente veneno meu target Fazendo ele perder 41 de HP Em 6 turnos Vamos... Eu vou equipar... Não deveria Eu não gosto de jogar de mágoa esse jogo, tá galera? De verdade Mas eu vou equipar isso aqui Só pra mostrar pra vocês como que o maguinho funcionaria, tá? Deixa eu passar os turnos aqui Perfeito Na verdade nem precisou Tranquilo Beleza Ele também... Eu consigo dar ataque melee do mesmo jeito, tá vendo, galera? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo Mandar por esse lado aqui Vamos ver o que que acontece Vamos atirar nesse bicho É Talvez não tenha sido a melhor opção mesmo Eu sabia que ele ia atirar 1, 2 1, 2 Espera um pouquinho Espera um pouquinho Envenenar o bicho Correr Morreu Agora esse aqui é na porrada mesmo Vou pôr um pouquinho de HP Beleza O que que isso que faz? Aparentemente atira pra todos os lados Tranquilo Tem um dinheiro aqui no chão Vamos pegar Vou continuar andando aqui, galera Beleza Se eu conseguir evitar combates... Oh crap Cara, tem um machado ali Gostei A distância que ele tá, ele me acerta? Não, não acertou Beleza Oh caramba Mandei mal Mas tudo bem Tranquilo, galera Estamos bem, né? O que que esse machado faz? Ele tem um Will Ring de ataque Eu vou querer sim Vou fazer save desse bicho Isso aqui é mana Tranquilo Porém A gente vai te dar um ataque bem forte Will Ring provavelmente vai dar um ataque de dano em área, né galera? Um ataque físico Vamos ver o que que vai rolar Peguei isso aqui Peguei isso aqui Peguei isso aqui Tranquilo Vamos pra cá agora Subir um pouquinho Oh caramba Quase que não deu pra desviar Tranquilo Um pouquinho de HP O problema é que sempre levar um ataque é foda Oh god Não sei o que é isso Mas não parece legal Não parece legal E o Will Ring de ataque Isso é um boss? Isso é um boss, né? Au Isso deve ser um boss Eu vou pôr muito dinheiro, aparentemente O que é aquilo ali? Templar Amulete Dá mais um de ação pra todos os buffs Que duram pelo menos um turno Duram mais de um turno E dá um bônus de dano Ok Vamos equipar Estamos fazendo Oh! Mudou o bichinho Que da hora Da hora, da hora, da hora Curti, curti, curti Vamos andar pra cá Vamos ver o que que tem pra cá Assim, dá pra... Uou Desvi completamente sem querer daquele ataque Será que ia doer? Eu acho que ia doer Não tá legal ficar enfrentando esses ursos aqui, não Ah, um cachorro agora Cachorro loucão Ai, ai Acho que eu vou morrer, galera Oh God Acho que eu vou morrer Nossa, por muito pouco É tipo, por muito pouco Se é a vantagem de atacar a distância, né De ser maguinho aqui Eu poderia ter envenenado E saindo, correndo e gritando Ok Toma Toma Beleza Dois hits Menos mal Oh God Sai da frente Porque ele dá um ataque Desse jeito Cara Esse bicho é muito forte Ufa Duas porradas Eu consegui derrubar Menos mal, então O que tem pra cá Espera Taca Beleza Ah, sério de novo? Aí aqui eu não consigo, né Aqui já era E por experiência própria Eu sei que se eu ficar correndo Somente correndo Vai dar ruim Vamos atacar esse de baixo Primeiro Beleza Escorreu um pouquinho dele Oh crap Me pegou Agora ele me envenenou Pra ficar melhor ainda O que isso faz? Dá mais 8 de vida Beleza Vamos equipar isso aqui Tenho a mínima ideia Do que faz exatamente Você vai ficar andando Igual eu Tô enrolando, galera Pra passar os turnos Ali da mãozinha, tá Pode ser que ela me salve Pode ser que ela me salve Ah, ah O que você fez? Você me deu mana Só? Só isso? Tenho a mínima ideia Do que ela fez Mas é isso Oh não Não Tá bom Morremos no terceiro nível Para um urso bugado Que dava dano Pra caramba Vocês repararam Que dava, né galera Enfim Tem uns high scores aqui Tá? Que você vai fazendo Tudo mais Bem interessante Bem interessante o jogo Bem legal a proposta O link tá aqui na descrição Pra quem curtiu Você não precisa pagar nada É só clicar lá Baixar o jogo Já começar a jogar Eu gostei muito dos monstros Gostei da movimentação Gostei da simplicidade do jogo E gostei também Dos loots Que você vai atrás E como que isso vai alterando A classe do seu jogador Tudo bem? Vou encerrar esse episódio aqui Espero que vocês tenham gostado Galera, não esquece de clicar No primeiro vídeo aqui E adicionar o jogo Na sua wishlist Na sua lista de desejo No Steam Pra dar aquele apoio Aquela moral aqui pro Aka Tá bom? Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau